Dá-lhe boi, tchacarai! Vídeo novo de stand-up comedy na área, vou papai! E você já sabe, vai logo se inscrevendo no canal, deixa aquele like e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, pra não tá aí perdido sem saber quando é que tem vídeo novo. Ativa o sininho que sempre que sair vídeo do Tabacudo vai chegar pra tu, papai! Não esquece de me seguir no Instagram, arroba o Flávio Andrade, pra gente ficar mais próximo, pra gente ficar mais junto. Segue minha agenda que tá aí na descrição, se eu tiver na sua cidade, vai lá me assistir ao vivo pra gente tirar mó onda e tomar uma cerveja gelada, papai! Outra coisa, deixa o like, deixa o comentário, que é muito importante pra gente, pro YouTube poder disponibilizar o vídeo pra mais pessoas possíveis, beleza? Então deixa o like, deixa o comentário pra ajudar a nós, compartilha sempre com um amigo se gostar do vídeo. Tamo junto, assiste o vídeo aí, papai! Que toda cidade do interior, ela por obrigação, ela tem um padroeiro ou uma padroeira. E nunca você vai ver duas cidades do interior fazendo festa da padroeira no mesmo dia. Sabe por quê? Porque não dá tempo do apresentador ir apresentar as duas festas na mesma hora. Porque toda festa padroeira tem um apresentador oficial da praça, da prefeitura, que é o mesmo cara, ele que apresenta as mesmas festas de todas as cidades, de todos os lugares. É o mesmo cara. É aquele gordinho de calça jeans, sapato branco, uma camisa polo branca por dentro da calça, um bonezinho da prefeitura da cidade, um papel colado na mão dele, que é do tamanho da mão dele, o corte certinho. E a voz é universal, é o mesmo cara, né? Do nada você vai começar a festa da padroeira, ele começa, né? Já, 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 a prefeitura da cidade folha de Engazeira, o prefeito Júlio Ramo, a secretaria de Cultura, é do meu amigo Aguinaldo Rey. E na cidade interior é engraçado que o vento da praça vai e leva o som para todas as casas. A sua casa pode ser no pé da BR, o vento vai levar, né? Que seja o último toque da bateria. E em casa já tem duas meninas prontas para ir para a festa, uma já está toda pronta, a outra só falta escovar o dente para sair. Do nada elas ficam escutando de casa, né? Ei, ah, são dois, testem. Ei, tum, 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 tum. Ei, ah, ah, a menina fica puta em casa. Não é puta que pariu, Andres? Eu moro do caralho, tá vendo? Eu aqui, eu tô da pronta já, pra putaria do caralho, só pra escabar o dente. Andres, escabando o dente. Peraí, cara, isso não começa na hora, não. Aí o locutor, ele anuncia o sinal verde, né? Porque quando ele diz Atenção afogada em gazeira Aí ela diz Amiga, te lasca, fica aí que eu vou sozinha Depois tu chega e vai Porque a atenção afogada em gazeira É o sinal verde Vai começar o show Aí, não, e o pessoal começa a endoidar na praça Quando começa Atenção afogado Aí começa a correria pro palco Quem tava comendo derruba os pastéis Armenta com escape fruta derramando virado na porra Menino se perto da mãe O cara anuncia no palco Atenção, Márcia Seu filho e o Juninho tá aqui atrás do palco Começa uma correria Aí ele começa a anunciar os padroncidadores Quero agradecer A polícia militar do Brasil Segurança aqui no local Ao SAMU Que faz todo mundo pôr no cu E aqui Registrar a presença do meu prefeito Essa cidade não é mais a mesma Depois desse homem Buraco não tem mais Escola Nunca teve E agradecer a presença De você Tem casal apaixonado aí Tem ninguém olhando pro palco Tá todo mundo paquerando Olhando pro lado O outro Tomando ruim Aí eles continuam Aí olha pro lado do palco Tem um rapaz na ponta do palco A banda já tá pronta A banda já tá pronta Entra a viola no forró As bailarinas na frez O cantor vem atrás Matando barata O cantor do forró Ele canta na morra A cantora não canta porra nenhuma Fica o show todinho fazendo cena Pra as câmeras O cara lá na morra Olha a cantora aqui E é lá de boas Os bailarinos Tem um padrão Pra vir as bailarinas de forró Que é o quê? As meninas Os peitinhos fininhos Uns Uns sutiãs de lampejoula Pra cobrir o bus quebrar E estar acompanhada De quatro aprendiz de frango É uns viado magos Que só bota voar E todo show Você não sabe se tem mais gente Na plateia ou no palco Porque são 230 músicos 480 bailarinos E todo show Os cantores vão dando durante a música A agenda do mês todinho Dia 25 Alô meu Aracaju Não chegou Dia 12 Alô Petrolina Meu amigo Ramo X na CD Tá gravando tudo ao rio Aí toda semana É um CD novo De forma Aplausos 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 Aplausos